E hoje o Tevoz está aqui no auditório Aturparada, onde acontece neste momento, na manhã desta segunda-feira, a entrega de kits de insumos de diabetes para os pacientes cadastrados aqui em São Joaquim fazer o controle do diabetes aqui em nosso município. Hoje cerca de duzentos e vinte kits foram entregues pelo prefeito Marcelo Mian e pelo diretor municipal de saúde, doutor Rangel. E todos os detalhes sobre a entrega desses kits, você fica sabendo agora, aqui no Tevoz. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom dia, Tchau, tchau. Bom dia, Estêvão, bom dia, Adriano, bom dia ao Tevoz. Muito importante, né? Veja bem, a diabetes é uma doença que tem uma morbidade muito grande, judia do paciente. E quando bem controlada, ele tem uma qualidade de vida boa. E esse aparelhinho, o monitor com a seringa, com a agulha, com a lanceta, para fazer o controle duas vezes por dia da glicemia capilar, é muito importante. Por quê? Ele deixa o paciente controlar se tem que tomar uma dose maior de insulina ou não, se o medicamento está fazendo efeito ou não, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2. Então isso aí é importantíssimo e tem melhorado muito a vida dos pacientes com diabetes. E agora nós estamos fazendo a inclusão de mais 220 pacientes, subindo aí para 2.280 diabéticos já com aparelhinho, fazendo o controle em casa. E isso é um motivo de grande satisfação e alegria para a gente, principalmente para mim, que sou prefeito e médico, né? E vejo essa situação. Eu sei o tanto que é importante esse aparelho para as gestantes também, porque gestantes que têm diabetes, para fazer o controle. E agora nós estamos aproximando uma marca aí já de 2.300 aparelhos já com pacientes para poder fazer esse controle. E lembrando que esse programa começou comigo lá atrás, como secretário da saúde. Nós não tínhamos nenhum diabético cadastrado, nós começamos a cadastrar, eu era secretário da saúde, depois prefeito, nós intensificamos o programa e agora estamos aí com a marca de 2.280 pacientes assistidos com aparelhinho. Isso é muito importante, traz qualidade de vida para o povo joaquinense que tem diabetes. E mais, agora no futuro bem próximo, nós vamos estar aí, se Deus quiser, inaugurando a Casa do Diabético, onde vai ter uma nutricionista, vai ter psicólogo, vai ter um médico passando por lá, para dar uma assistência especial para esses pacientes diabéticos. Bom, o diretor municipal de saúde já fez a entrega ao lado do prefeito desses kits para o controle de diabetes e para esses pacientes já cadastrados. Mais 220 kits entregues, né, Rangel? Mais um investimento na área da saúde aqui em São Joaquim? Bom dia. Bom dia, Estevam, bom dia, equipe do T-Voz. É isso aí mesmo, nós incluímos 220 pessoas e hoje passaremos a assistir 2.280 pessoas que são portadoras do diabetes, que é uma doença silenciosa, uma doença com sequelas graves, podendo levar até a óbito. E a prefeitura faz a sua parte, monitorando essas pessoas, dando condições a elas que façam monitoramento diário da sua glicemia e, claro, dando suporte médico através dos PSF também. Agora, Rangel, com isso, você até falou aqui, né, na sua explanação e o prefeito também sobre essa expectativa da Casa do Diabético, que vai atender exclusivamente esses pacientes, dando ainda uma qualidade maior nos atendimentos. Como que vai ser isso? Com certeza, os projetos complementares já estão prontos, já estão sendo discutidos junto ao prefeito. Nós iremos adequar uma estrutura aqui em São Joaquim da Barba para que possa atender aqueles pacientes diabéticos que necessitam uma atenção especial, com nutrição, através de uma nutricionista, com, às vezes, pessoas com diabetes mais avançadas, possuem lesões cutâneas, feridas, que vão ser tratadas pela equipe de enfermagem. Nós teremos a questão da psicologia, do apoio e suporte psicológico, porque isso afeta também a pessoa. Então, aqueles pacientes que são portadores dessas diabetes mais graves, serão monitorados por essa casa, que deram uma atenção especial a eles. E lembrando que os diabéticos, eles podem ser também supervisionados, podem ser tratados pela equipe de PSF, porque a maioria dos diabéticos, então, são aquelas diabéticas que não são dependentes de insulina, que podem controlar através de atividades físicas, através de uma boa alimentação, através de um controle médico rigoroso, seguindo as orientações médicas. Mas existe aquela parcela que precisa dessa atenção especializada, Estevam. E nós estamos trabalhando, o prefeito Marcelo Meandro tem esse projeto há muito tempo, nós estamos aí trabalhando para que se viabilize essa casa de diabetes de São Joaquim da Barba. Enquanto isso, nós já assistimos 2.280 pessoas a partir de hoje, dando a elas condições que monitorem a sua glicemia, e qualquer alteração, procure um médico de atenção básica para que as atitudes, as providências sejam de tomadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tinha um chip que você precisava colocar na lateral, agora não precisa mais, tá? É um avanço também no monitor, nesse novo modelo que vocês estão no Sampai, tá? Então ele vem do Brasil, ele é importado pela empresa e distribuído pelos nossos distribuidores, que é a edifacional. E aí Se ele não consegue ler a tira onde vai a glória de sangue, ele vai avisar no monitor que está faltando sangue. E aí 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 Saiu o resultado, essa fita tem que jogar fora. Mas não dá para reutilizar. Ok? Seja um visor, uma fita. E em cima da fita, um sinal de gotinha que vai ficar piscando. Na hora que aparecer esse sinal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Em nome do prefeito Marcelo, que já deve estar a caminho. Eu agradeço a presença de todos. Eu agradeço a presença do Departamento Municipal de Saúde. A Aline, a Sidoca, a Regine, os sancionários que estão aqui. Eu agradeço a presença do nosso coordenador de saúde, o Marcos Guedes. Nosso coordenador de cultura, o Dr. Lucas Gugoni. Nosso diretor de crença da prefeitura, o Estevam. E todos vocês. Na verdade, eu vou conversar brevemente com vocês. Hoje, a prefeitura de São Joaquim da Bahia assiste aproximadamente 2 mil pessoas portadoras da diabetes. Tanto um como dois. Mais a diabetes 1. E esse programa, quando foi instituído e é instituído nas cidades, normalmente eles assistem aqueles pacientes que têm dependência de insulina. Eu falo isso porque nós temos um projeto, provavelmente, que o Marcelo deve falar, que é para poder montar esse projeto da barra na Casa do Diabético. É para poder assistir tanto na parte psicológica, nutricional, a parte de enfermagem, de curativo. Então, é um projeto muito legal que a gente tem que planejar isso. Agora, nós passaremos a assistir 2.280 pessoas. Próximo disso, porque o número é muito variável. Tem meses que às vezes caem um pouquinho, tem meses que até soam um pouquinho. A gente tem um equilíbrio que gira em torno disso. E vocês vão fazer parte dessas pessoas assistidas. Eu vi uma das perguntas ao Luiz, que a questão que você fez, não me recordo, acho que foi você que fez, é a questão da fita. Vocês agora estarão cadastrados no Departamento Municipal de Saúde, a gente impina as unidades para poder fazer esse controle.